Música O projeto Maiscria faz parte de um arranjo de projetos que visam a produção de novilho precoce. É coordenado pela Embrapa Pantanal em parceria com a Gado de Corte. A intenção é fazer pesquisas gerando respostas para os produtores. Com o Maiscria a gente quer fazer pesquisas de inseminação em tempo fixo, de protocolos de inseminação. A gente tem atividades com avaliação de sêmen, a gente tem atividades com produção in vitro de embriões, tem atividade com creep feeding para bezerro até a desmama. Na unidade de pesquisa da Embrapa Gado de Corte, vários pesquisadores estão empenhados no projeto. A veterinária e especialista em reprodução Alessandra Nicásio está monitorando a análise econômica produtiva e reprodutiva de implante de progesterona. A gente tem no mercado diferentes tipos de implante de progesterona, com maior e menor concentração de hormônio, do princípio ativo, e com custos diferentes. E aí sempre fica aquela dúvida do produtor de qual vale a pena economicamente, o que é melhor para ele. A atividade vai analisar os dois tipos de implantes ao mesmo tempo, nos mesmos animais. No final da estação e logo em seguida, na desmama, comparar as diferenças. Grande parte dos trabalhos do projeto Maiscria já foram apresentados pelos pesquisadores das unidades. Assim como a parte econômica e técnica, a parte de sustentabilidade ambiental está presente no projeto. E se a gente não se adaptar, se o produtor não se adaptar a dar essa resposta, quem vai sair perdendo, na verdade, é o produtor. A gente tem hoje a mídia caindo muito em cima disso, porque o consumidor está querendo essa preocupação de bem-estar, de sustentabilidade, de produzir sem desmatamento. Então a gente tem que dar essa resposta, a gente tem que mostrar para o produtor, para o produtor conseguir produzir dessa forma também. Kylie Rodrigues para o SBA Música 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 Música